A noite foi longa e o medo te cercou Achando que o teu Deus te abandonou Impossível acontecer Existe um Deus que não tira os olhos de você De longe, de perto Ele escuta o teu frágil coração antes de bater Mas hoje Ele põe um ponto final E acaba de uma vez com esse lamento Essa angústia no teu peito que te faz Ficar assim Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final nessa tristeza que ocupava O teu coração Ponto final nessa porta que se fechou Ponto final na consequência que final Em tudo isso Ele põe ponto final E acabou